Olá meus amores, eu estou aqui no Shop Albrais, rua Rodrigues dos Santos, olha gente como referência Esse box aqui 320, nesse corredor aqui, olha, continuando aqui nesse corredor, continuando o corredor direto Pela entrada lá gente, é direto, no corredor certo, não tem erro, seguindo no mesmo corredor Aqui no Shop Albrais, no Terry gente, tem lojas muito bacanas, principalmente a loja aqui da Cláudia Olha só gente, a loja Cláudia, com muitas novidades Olha gente, coleção de vestidos plissados aqui da loja da Cláudia, está com a linda coleção Como é esses vestidos amiga? Oi? É R$70,00 R$70,00, aí vai ter tamanhos É um tamanho único, veste até o 42 É um tamanho único, que veste até o manequim 42 Eles são forrados? Sim, eles são forrados Olha só gente, são vestidos forrados, plissados, está super em alta agora, para você passar em Natal, Réveillon E para usar em qualquer ocasião Cada um mais lindo do que o outro Olha só gente, aquele verde, que show Lindo demais gente Ela vai ter aqui opção de estampas Vai ter várias opções aqui de estampas Aí como você trabalha aqui, amigo? Seu atacado, quantas peças para comprar na loja? Seria um valor R$70,00 R$70,00, tanto faz Tanto faz, atacado ou varejo Cláudia Aqui está o contato Olha só gente, um vestido desse Para ir para um casamento, Réveillon As festas agora de formatura Cada um mais lindo do que o outro É R$65,00 esse? Olha só gente, que lindo R$65,00 Olha esse verde água Muito lindo gente E vestido, saia, plissada Agora está super em alta Super tendência R$65,00 esses aqui liso E os estampados R$70,00 A qualidade gente, maravilhosa Olha, ótima qualidade Aí vai ter preto, roxinho Várias cores Olha só gente Aí aqui vai ter esses modelos curtos também, né Cláudia? Vestido midi O estampado sai R$40,00 E no liso sai R$35,00 Esse liso preto está R$35,00? Esse liso com renda é R$40,00 É, com renda é R$40,00 O estampado seria também R$40,00 Nossa, olha só gente Esse aqui, olha só que lindo R$35,00 esse estampado? Estampado R$40,00 E o liso é R$35,00 E o com renda é também R$40,00, né? Olha gente, tem forro Está lindo Muito bonito, gente Aí é um vestido para qualquer ocasião agora Principalmente agora que tem muitas festas, né? Olha só gente Esse plissado com renda, lindo Vai ter MG e GG E quanto está esse? Esse está R$80,00 R$80,00, gente Olha só um vestido para um casamento Para vários tipos de festa, né? Agora Lindo R$80,00 E vai ter tamanhos aí, né? P MG MG e GG, gente Muito bonito E vai ter outras cores, né? Vai ter várias cores Aqui eles Olha só gente Várias cores, tá? Olha Aqui o pacote está fechado Olha só pessoal A quantidade aqui De estoque Muito estoque Está por trás ali dos vestidos Muito estoque Ela tem aqui, olha Condições de enviar Por ônibus de excursão Para vocês Ela não faz correio A partir de 10 peças aí, tá pessoal? Ela faz ônibus de excursão Envio por ônibus de excursão Vou mostrar para vocês A coleção que está lá fora Olha gente Opção aqui de saias frissadas Muitas estampas E tem lisas também, tá gente? Olha só gente Que coisa linda Esse vestido Lindo Maravilhoso Olha só Ele vem com o cintinho Que ajusta aqui na cintura Olha só o detalhe Do vestido aqui em cima Gente Ela colocou aqui, olha Com colazinho muito fofo É um vestido plissado Muito lindo Vai ter opção De estampas E olha o precinho Gente R$70 Um vestido aí Que você pode usar Para uma festa Muito bonito Vai ter opção Vai ter opção de estapas É um tamanho único Como eu já passei Para vocês lá dentro Olha só Mais um tamanho único aí Bacana Esse vinho Que ele tem um certo brilho Muito fofo Muito bonito Gente Tá bem forrado Olha Vou mostrar para vocês aqui A qualidade Do vestido Gente Olha só Forrado Tá dando para ver o forro Lá dentro Muito boa qualidade São lindos A saia plissada Que está show Várias estampas PMG R$30 Gente A estampada Que é uma saia mig Plissada E a lisa R$25 Vai ter também PMG Aqui olha O outro vestido Muito lindo Também forrado Olha só gente Forrado Um plissado com renda Vai ter também Tamanhos Olha o outro Opção de cores Né gente Mostrei para vocês Um lá dentro Vai ter opção de cores E esse aqui Vai ter tamanhos Olha só gente MG IGG R$80 Tá Lindo Em renda agora Que está show Né Super tendência Esse R$70 Tamanho único Esse Tá gente R$70 Tamanho único Muito bonito E lembrando para vocês Que são todos Forrados Maravilhosa coleção Gente Aqui na loja Cláudia No shopping Albrais No térreo 356 Lindo Linda coleção Aqui de vestidos Plissados Saias Plissadas Muita opção Aqui de cores E de estampas Olha aí pessoal Dando uma repassadinha Aqui para vocês A Cláudia Aqui ela é fabricante Tá Ela é fabricante Faz envio Por ônibus De excursão A partir de Dez peças Aí variadas Ela faz envio Por ônibus De excursão Aí para vocês Tá Coleção muito bacana Meus amores Ficando por aqui hoje Deixando uma curtida Aí no canal E se inscrevendo Beijo Beijo